Música Hora de Rainha das Noivas aqui no Feminíssima Quando a gente fala em Rainha das Noivas Não tem como a gente não pensar em conforto, não é? E hoje eu vou mostrar pra vocês uma peça que chegou aqui Que eu vou dizer pra vocês, que estão apaixonadas já Gente, olhem aqui, esse aqui é um poncho Ele é tipo um blusão pra gente andar em casa E ele é todo feito daquele mesmo cobertor Sherpa Então ele é quentinho, ele é perfeito A gente pode colocar ele por cima do pijama Que tu fica super quentinho pra assistir TV Isso é uma novidade aqui da Rainha das Noivas A Rainha recebeu um número limitado de peças Então quem gostar tem que vir aqui correndo Isso aqui é muito legal também pra dar de presente E ele vem nessas três cores, ó No rosa, neste fende aqui E no cremezinho Uma outra peça que chegou, que eu quero mostrar pra vocês São os lençóis de plush São aqueles lençóis pra gente colocar embaixo Vocês não tem noção como eles são gostosos nessa época do ano Os lençóis de plush tem em todos os tamanhos E nessas cores aqui, ó Nessas cores aqui estão disponíveis E eles são muito, mas muito gostosos de dormir São super macios E são quentinhos também Pra quem não gosta de lençol térmico Mas a Rainha das Noivas também tem um lençol térmico E a Rainha das Noivas tem tudo pra vestir a sua casa Aqui na loja Conceito Que fica na 24 de outubro Esquina com a Quentino Bocaiuva E aí E aí E aí